E aí, beleza, Rafa, já tá na hora do intervalo, velho, agora que a gente vai descobrir o nome dela, bora? Bora lá, bora lá, vamos procurar ela. Bora lá, cara, vamos ver se ela já tá lá mexendo nos livros dela, né, que provavelmente aquele é o armário dela, né, cara, vamos lá. É, pode ser que ela tá lá. Vamos ver daqui de cima pra gente, né, não assustar a garota chegando lá. Caraca, ela tá lá, velho, olha lá. Nossa, cara, ela é bonita mesmo, hein. Olha isso, velho, o cabelo dela é muito bonito. Cuidado, acho que ela viu a gente. Sai daí, sai daí, caraca, ela vai achar que a gente é dois maníacos olhando pra ela de longe, caraca, olha ela lá. Mano, ela é muito gata, né? Ela é gata, mano. Velho, então vamos lá falar com ela. E aqui, ó, mais uma vez sem lembrando, cara, eu gostei dela, entendeu? Eu, eu, entendeu, ok? Então, beleza, vamos lá falar com ela, então, cara, desejo boa sorte, tá? Vamos lá, vamos lá. Beleza, olha lá, a Karen ainda tá ali, vamos lá falar com ela. Ó, é, primeiro eu me apresento, depois, sei lá, depois a gente, sei lá, depois vocês apresentam e a gente tenta puxar algum assunto, beleza? Beleza, beleza, vamos lá. Tá, vamos lá. É... É, com licença, oi, tudo jóia? Oi, tudo? Oi. Oi. Tudo bem conosco, é. Então, eu sou o Crony e ele é o Rafa, muito prazer. Prazer, sou a Camila. Camila. E aí E aí ацию E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Camila, valeu aí pela conversa então, me desculpa qualquer coisa, é um prazerão te conhecer Prazer em te conhecer também, você é muito legal Ah, obrigado, você também é, deixa eu te dar um beijo no rosto aqui Agora é no rosto né, tchau tchau, eu vou lá que eu tenho que ir no banheiro tá, tudo bem, tudo bem, até depois Até, 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 tchau tchau Caraca velho, cadê o Rafa, preciso encontrar ele velho, ele falou que, onde que ele falou que ia conversar com alguém, caraca, onde será que ele tá, eu preciso contar pra ele velho, eu tô muito feliz, cara, ela é muito legal Cadê o Rafa, vou ter que ligar pra ele de novo velho, ai, você brotou do nada aqui velho, boa, boa, cara, deixa eu te contar velho, ela é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo Sério velho, que bom Só que cara, ela tava meio tímida comigo, meio não, muito tímida, sabe Ah, talvez é porque ela não conhece ninguém, ela não tá se sentindo em casa ainda, cara, relaxa É verdade, imagina, você é novata no colégio, aí a primeira coisa que você faz assim, é meio que dar um beijo sem querer no estranho, cara, eu ia ficar com muita vergonha também né É É, mas enfim velho, parece que ela tá me dando bola velho, ela até pegou meu whatsapp, vamos ver, sério, sério velho, vamos ver se ela me chama Ah, e outra coisa, ela falou que quer te conhecer, quer conhecer também os nossos amigos e tal, pra ela, né, se enturmar aqui na escola, o que você acha? Ah velho, é legal, é bom É, vai ser legal então cara, velho, tomara que dê certo agora com ela, né É, ainda bem que ela é bem amiga sua, né, além dela ser bonita, ela é gente fina pra caramba, né cara Ela é muito legal, ela parece ser muito companheira Mas, Rafa, então velho, basicamente é isso aqui, né mano, a gente depois se vê, vamos ver o que vai dar, eu te conto hoje à noite se ela me chamou ou não, beleza? Beleza Cara, valeu mesmo pelo apoio, você me ajudou muito na hora de conversar com ela, se fosse sozinha eu não ia ter coragem nem a pau Ah, tamo junto cara, fala aqui Valeu velho, qualquer coisa assim também pode me chamar, viu, te ajudo também Opa, demorou Valeu então velho, falou mano Falou cara, até mais Falou Cara, será que vai dar certo velho, eu não sei, não tenho ideia do tanto que eu tô torcendo pra ela conseguir me chamar hoje à noite, velho, eu preciso muito, sei lá, conversar com ela Eu acho que eu tô realmente gostando dela, velho, ai meu Deus Tchau 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 Tchau